Parte Especial LIVRO I DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÍTULO I DO PROCEDIMENTO COMUM CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL SEÇÃO I DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL Artigo 319. A petição inicial indicará. I O JUÍZO A QUE É DIRIGIDA. II Os nomes, os prenomes, o Estado civil, a existência de união estável. A profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio é a residência do autor e do réu. III O FATO E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. IV O PEDIDO COM AS SUAS ESPECIFICAÇÕES. V O VALOR DA CAUSA. VI As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. VII A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. § 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze, quinze, dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção II Do pedido. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º Elícito, porém, formular pedido genérico. Inciso 1º Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Inciso 2º Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Inciso 3º Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º Disposto neste artigo aplica-se a reconvenção. Artigo 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º São requisitos de admissibilidade da acumulação que Inciso 1º Os pedidos sejam compatíveis entre si. Inciso 2º Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Inciso 3º Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. § 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. § 3º Inciso 1º do § 1º Não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o Artigo 326. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá Inciso 1º até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Inciso 2º até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de quinze, quinze, dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Seção 3º, do indiferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando Inciso 1º for inepta. Inciso 2º a parte for manifestamente ilegítima. Inciso 3º o autor carecer de interesse processual. Inciso 4º não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1º considera-se inepta a petição inicial quando Inciso 1º lhe faltar pedido ou causa de pedir. Inciso 2º o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3º da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Inciso 4º contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2º Nas ações que tenha por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de em, sob pena de inepcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5, 5, dias, retratar-se. § 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2º Sendo a sentença reformada pelo Tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. § 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. CAPÍTULO III Da improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Inciso I Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Inciso II Acorda o proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso III Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso IV Enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre Direito Local. § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241. § 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em cinco, cinco, dias. § 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões, no prazo de quinze, quinze, dias. CAPÍTULO IV DA CONVERSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA Artigo 333 VETADO CAPÍTULO V DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO Artigo 334 Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de trinta, trinta, dias, devendo ser citado o réu com pelo menos vinte, vinte, dias de antecedência. § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a dois, dois, meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. § 3º A intimação do autor para audiência será feita na pessoa de seu advogado. § 4º A audiência não será realizada. Inciso I Se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Inciso II Quando não se admitir a autocomposição. § 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com dez, dez, dias de antecedência, dia, contados da data da audiência. § 6º Havendo lites consórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os lites consortes. § 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 8º Não comparecimento injustificado do autor ou do réu A audiência de conciliação é considerado atua tentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. § 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. § 10º A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 11º A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. § 12º A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de vinte, vinte, minutos entre o início de uma e o início da seguinte.